Olá, o vídeo de hoje busca continuar o assunto sobre metodologia de Boxing-Jenkins. Aqui nós desejamos falar sobre o problema da previsão, que se refere a determinar o valor da variável no período t mais j com base nas informações disponíveis até o período t. Então, yt mais j dado xt. xt, no caso, representa o nosso conjunto de informações no período t. Ao princípio, vamos considerar que xt considera todos os valores de y do instante 0 até o instante t, mas, obviamente, não irá ter valores yt mais 1, yt mais 2, etc., até yt mais j. Essa nossa previsão será representada, então, por yt mais j asterisco, dado, aliás, me desculpa, yt mais j dado t asterisco, que irá representar a nossa previsão com base nas informações disponíveis. Dizemos que, para essa previsão, o erro quadrático médio é igual à esperança de yt mais j menos yt mais j dado t asterisco elevado ao quadrado. Então, o valor efetivamente observado de yt mais j menos o valor previsto no instante t. Aqui, o importante de observar é que vai ocorrer um erro de previsão, que é dado pela inovação yt mais 1, yt mais 2, yt mais 3, etc., até yt mais j. E, também, é importante notar que a previsão no período t é diferente da previsão no período t mais 1, t mais 2, etc., até t mais j, dado que o conjunto de informações é diferente. Então, do instante t até o instante t mais 1, ocorreu o choque yt mais 1. Então, isso leva a uma informação nova e isso altera a nossa previsão, que é o que está representado aqui na expressão 2. Um dos nossos interesses é que o erro quadrático médio seja o menor possível. Vamos ver isso através de um exemplo. Vamos ver, então, através de um processo AR1. Nesse exemplo aqui da equação 3, nós temos que yt igual a φ yt menos 1 mais yt. E aqui, vamos considerar que o módulo de φ é menor do que 1. Então, vamos ver qual que será a previsão ótima y estrela para o período t mais 1, dado o valor de y observado no instante t. Então, a nossa previsão para o instante t mais 1, no instante t, é a esperança em t de φ yt mais yt mais yt mais 1. Nós sabemos que o valor esperado de yt mais 1 é igual a zero. Então, nós temos que o valor previsto, y estrela, é igual a φ yt mais yt mais 1. De modo que, yt mais 1 é igual a yt mais 1 menos y estrela t mais 1, dado t. Então, é o valor observado menos o valor previsto. Então, vamos agora comparar a previsão para o período t mais 2 com o valor previsto no período t e o valor previsto no período t mais 1. A equação 8 nos coloca a previsão feita para o período t mais 2 com base no conjunto de informações do período t. Aqui, nós podemos observar que a previsão para o período t mais 2 com base no conjunto de informações do período t, me desculpa, será igual a φ yt mais 1 dado t estrela. Então, φ vezes o nosso valor previsto para o período t mais 1, dado o conjunto de informações do período t. A equação 9 irá representar a nossa previsão para o período t mais 2 com base no conjunto de informações do período t mais 1, que será igual, no caso, a φ yt mais 1. Então, repara que, a princípio, é bastante parecido a equação 8 e a equação 9, mas existe uma diferença entre elas, que nós vimos anteriormente, e essa diferença é dada por yt mais 1. Então, yt mais 1 é igual ao valor observado menos o valor previsto, yt mais 1 menos yt mais 1 dado t estrela, que é o que está representado aqui na equação 10. Então, vamos substituir essa equação 10 na equação 9. Nós temos que y estrela em t mais 2, dado o conjunto de informações de t mais 1, que é igual a φ yt mais 1, que é igual a φ que multiplica yt mais 1, mais... Aliás, me desculpa. Aliás, φ que multiplica yt mais 1, mais y estrela t mais 1 dado t. Então, isso será igual a φ yt mais 1, mais yt mais 2 dado t estrela, que é diferente, no caso, da nossa previsão no instante t. A diferença, no caso, é φ yt mais 1. Então, conforme foi falado anteriormente, existirá uma diferença de previsão do período t e do período t mais 1 para o choque à frente. E essa diferença de previsão ocorre, pois o conjunto de informações é diferente. O conjunto de informações no período t mais 1 já contém um choque adicional que nós não observamos no período t. Isso nos permite melhorar a nossa previsão para o instante t mais 2. Ou, talvez não melhorar, mas ter uma previsão que leva em conta um choque que nós não conseguimos levar em conta no período t, pois ele ainda não havia acontecido. Então, dessa forma, a previsão feita no instante t e no instante t mais 1 é diferente. Então, o objetivo do vídeo era falar principalmente sobre esse aspecto da previsão, de modo que ficamos por aqui. Obrigado. E aí Obrigado.